O Clube dos Anconi Realiza Exame Mudança Sinto para Membro Hamutuk na Aptosida Saneleche Lima. O Clube dos Anconi Timor-Leste Realiza Exame Mudança Sinto para Membro Hamutuk na Aptosida Saneleche Lima. O número de membros Hamutuk Aptosida Saneleche Lima envolve os Sinto Mutin para Sinto Kinnor, Kinnor para Estrepe Ida, Kinnor para Estrepe Ida para Riso, Riso para Estrepe Ida, Riso para Estrepe Ida Biru, Biru para Estrepe Ida para Mian, no Mian Ritam Ida para Mian Ritam Rua. O objetivo do exame é baseado no calendário do FF Taekwondo Timor-Leste de Nian Gata, o Clube Sira obrigatoriamente tem que realizar o exame para Dalatolu, mas B12 refere-se a uma colabora da Huluk no dar meios importantes para atuar o técnico na capacidade de membros Sira Nian. Além de atuar o almoço de preparação para membros Sira na Bema e a Talento Dia, pode preparar para participar de um evento importante Sira e o futuro. O treinador do Zancone Timor-Leste de Nilton Lemos até tem, o exame mudança Sinto para membros Sira Nian, baseado no calendário nacional da Federação Taekwondo Timor-Leste. O treinador do Zancone Timor-Leste de Nian Gata, o exame Dalatolu, o exame na B12 foi realizado no primeiro período do exame nacional de Nian, mas não foi realizado o exame nacional de Nian. O dia do Zancone, o clube do Zancone, o exame nacional do primeiro período do Zancone, o exame nacional da Nian, o exame nacional do primeiro período do Zancone, o exame nacional do конце tira, o exame nacional do Zancone, o exame nacional da Nian, o exame nacional do Zancone, o exame nacional do Zancone. E a fato é que a representante de Inanama Sira sente orgulho de ter uma oportunidade de ser um treinamento. E a gente se sente orgulho de ter um treinamento e de ser um treinamento e de ser um treinamento e de ser um treinamento. A gente se sente orgulho de ter um treinamento de Taekwondo, a gente se sente orgulho da cidade, que é um treinamento e um treinamento internacional, é importante para a sirene fisica e a mentalidade daquilha e a sirene futuro. Senti contente e a motivação boa e a inspiração. Entretanto, membro a Moutouk na Inácio Cidia Sanolense em Lima, composto de Mane Hamoutouk na Inhito Nulo no feto Hamoutouk na Inhato Nulo recientemente em Lima. Mas antes disso, o clube do Zancone Timor-Leste nos consegue a morrer na Timor-Leste na área de Mundo Internacional Cira e a Tinan Couto Kaliubá. David Gonçalves, Jeeamén.